Música Agora nós estamos aqui do lado do escritório do velório municipal da cidade de Ubar Nesse 2 de novembro, dia de finados, aqui do meu lado está o José Maria Fernandes Coordenador aqui do velório municipal Zé Maria, sem dúvida nenhuma que esta data é a data de maior movimento aqui no velório e aqui no cemitério Com certeza, é a data que nós nos preparamos também o ano todo para receber o povo, a comunidade de Ubar E as pessoas que vêm aqui visitar seus entes queridos Na data de hoje, qual que é a dúvida mais pertinente que alguma pessoa tenha batido aqui na sua porta para vir aqui te perguntar? Com certeza é localização de túmulo Inclusive eu peço que as pessoas que tem essa dificuldade, que não fez ainda, que venha fazer o recadastramento dos túmulos Para a gente mapear melhor o cemitério, para ter mais informação para essas pessoas Pode ser que uma pessoa venha de longe, lá do Rio de Janeiro, lá do Paraná, de São Paulo, de outras regiões do país Venha aqui para fazer uma visita, porque na verdade eu estive pesquisando a respeito do finados Nada mais é do que uma data que tem um cunho religioso, que é comemorada desde o início da era cristã É claro que cada país pode ser que tenha uma comemoração diferente Mas de qualquer forma é uma data para homenagear os mortos que estão descansando aqui, não é Zé? Correto, é isso mesmo, é flores, velas, o povo rezando Pessoas da família vindo trazer um pouco da oração para cada um dos seus entes queridos E nós aqui dentro do nosso trabalho que está aqui, prestando o serviço na medida do possível Da melhor forma que a gente pode aqui, porque quem vem aqui já vem com a emoção a flor da pele Como a gente diz, né? Tanto na parte do velório como na parte de quem vem visitar E nós aqui temos que estar de coração aberto para atender essas pessoas Com a maior naturalidade, mas também com o maior carinho O trabalho do Zé Maria não deve ser um trabalho muito simples Porque ele acabou de dizer que ele recebe aqui todos os dias Pessoas que vêm com a emoção aflorada É que nem as pessoas que vão ao médico, por exemplo Quem vai ao médico porque está com algum problema de saúde E quem vem aqui é porque tem alguma emoção falando mais alto Ou é um ente querido que está aqui descansando Ou alguma coisa que ele está prevendo já a construção de um túmulo Ou até mesmo encontrar o túmulo da família E por isso que você falou no cadastramento ou recadastramento O mapeamento que a gente está falando Porque antes não existia isso Hoje existe um endereço, cada túmulo tem um endereço Quadra e número E esse recadastramento nós estamos com 80% dele concluído E está faltando esses 20% E a gente pede encarecidamente quem não nos procurou Que nos procure para que a gente faça esse recadastramento Para a gente concluir esse trabalho que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todo mundo Qual que é o endereço aqui, qual que é o telefone de contato e o horário de atendimento? Telefone de contato 3539-6209 Horário de atendimento das 7 às 11, das 13 às 5 Esse horário normal de atendimento, sábado e domingo Funciona, mas não com recadastramento Somente o atendimento é velório Trabalhamos quatro pessoas no escritório Duas na parte da manhã e duas na parte da tarde Revezando feriados, finais de semana A gente está sempre trabalhando, é plantão direto Aqui funciona 24 horas por dia Servidor público é isso Servidor público é aquela pessoa que às vezes sacrifica Até um outro atendimento Para atender a imprensa aqui Ele passando essas informações Importantes, pertinentes Para a vida de cada munícipe O Zé Maria passava uma outra informação importante aqui Que depois que passa essa data de 2 de novembro Hoje, por exemplo, é sexta-feira Mas pode ser que chegue alguém aqui atrasado Os retardatares no sábado e no domingo Nenhuma crítica também não Porque de repente está lá na estrada Está voltando para casa E vai chegar aqui no sábado Com a mesma fé, com a mesma vontade Com a mesma determinação Para fazer uma visita aqui Para quem está descansando, não é Zé? Sábado e domingo pode acontecer O senhor Binho comentou fora do ar para mim A respeito do fluxo aqui Hoje, claro, é um dia atípico Que é um dia que tem muito mais fluxo Mas tem as pessoas que estão viajando Ou que estão em outra cidade Que não deu tempo de chegar E que amanhã também vem E o cemitério vai continuar aberto da mesma forma No mesmo horário para o povo Das sete até as seis da tarde É o tipo do servidor público que também não tem feriado Eu sempre falo isso É a primeira vez que eu trabalho em um órgão público Mas eu sempre via de um outro lado Eu sempre via o servidor de uma outra forma E quando eu vim para trabalhar como servidor público hoje Eu penso de uma forma assim Que o servidor público, ele, por si Ele trabalha com o povo Ele é empregado do povo E é para esse povo que a gente tem que prestar um bom serviço Com relação a feriado, a finais de semana É claro que a gente intercala de uma forma Que eu também tenho a minha folga Que os outros tenham a folga dele Ninguém fica prejudicado com relação a isso Só que tem gente que tem um empenho maior sim Porque além de Ubar Nós trabalhamos com Ubar, Diamante, Miragaia e Ubarí São quatro cemitérios para administrar Colônia não? Colônia não Colônia eu não sei nem te informar Mas eu acredito que é Tocantins Quero agradecer e deixar uma mensagem para vocês o seguinte Aqui no velório municipal Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco Ou qualquer religião Aqui atendemos todos da mesma forma, do mesmo jeito Quem nos procura, todos nós aqui estamos preparados para atender da mesma forma Com carinho, com respeito e com dedicação Essa é a mensagem que eu deixo Muito obrigado ao José Maria Fernandes Coordenador aqui do velório municipal Atendendo a todos indistintamente nessa data E sempre foi assim José Maria, muito obrigado Parabéns pelo nível de servidor público que eu encontrei aqui Olha, eu que agradeço O nome da toda a minha equipe aqui também Eu sempre falo com eles Ninguém aqui é melhor do que ninguém Aqui o Corveira é tão importante como eu Como qualquer um faxineiro Não tem esse negócio de dizer Ah, eu sou melhor do que... Não Aqui todo mundo está no mesmo barco, no mesmo nível Remando do mesmo jeito E para o mesmo destino Então, é isso que eu sempre falo Agradeço a vocês também a oportunidade de estar divulgando isso De estar mostrando o nosso trabalho aqui E colocando à disposição Espero que ninguém precisa de mim Porque quando precisa realmente é por uma coisa muito triste Mas se precisar estamos aqui de braços abertos De coração aberto também Beleza? De repente o coordenador até pode faltar o serviço por alguma razão Mas o Corveiro é uma peça-chave aqui nos serviços Agradeço a todos os seus filhos 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 Obrigado.